A alegria é 10 Você gosta de mandar Você só me faz fazer Você só sabe gritar E grita sem saber Vem sem mim você não vive Sem meus cuidados no mundo Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Sexto Jum Com o seu prato encalado Sexto Jum Com o seu prato encalado Se tem uma coisa que me deixa passar É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admiro É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Vem sem mim você não vive Sem meus cuidados no mundo Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Ele ama Ele ama Ele ama e alegria É dez A minha coisa que eu não admiro É grita Oh my god Aí A minha coisa É Você só me faz saber Você só sabe gritar Me grita sem saber Vem sem mim você não vive Sem meus cuidados no mundo Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando meu Pachorinho a sua porta chamando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah!